Sr. Presidente, Sra. Deputada Paula Santos, felicito por trazer aqui um tema que considero realmente importante. É de facto inadmissível que haja hospitais do Serviço Nacional de Saúde que não adquiram os medicamentos que os seus doentes precisam. Apesar de concordarmos com o tema, discordamos no diagnóstico. É que o problema não está na Lei dos Compromissos. Porque a Lei dos Compromissos existe há muitos anos e só desde 2017 é que os hospitais deixam de comprar medicamentos por causa da lei. O problema está na falta de fundos disponíveis. Porque a razão pela qual o Tribunal de Contas recusa ao visto prévio é exatamente essa. Falta de fundos disponíveis. E de onde é que vem a responsabilidade da falta de fundos disponíveis? Vem dos orçamentos que o Partido Socialista apresentou e que o PCP e o Bloco de Esquerda aprovaram desde 2016. É dessa falta de financiamento que resulta a falta de acesso a cuidados de saúde dos doentes, dos hospitais, de alguns hospitais portugueses. Não é da Lei dos Compromissos. A Lei dos Compromissos limita-se a aplicar regras de boa gestão. Não é dessa lei que resulta o problema. E diz a Sra. Deputada que aquilo que a preocupa são os doentes. Também estamos de acordo. Agora, não é acabando com regras de boa gestão financeira que se protege os doentes. Sabe como é que se protege os doentes, Sra. Deputada? Protege-se os doentes apresentando propostas para a redução de listas de espera de consultas de especialidade, como fez o PSD e que o PCP votou contra. Protege-se os doentes, dando-lhes médico de família a todos, como o PSD propôs, e que o PCP votou contra. E, portanto, quando se trata de defender o interesse dos utentes, Sra. Deputada, o PCP passa a preocupar-se mais com a lista de espera, com os médicos de família e menos com a ideologia, e então sim estaremos de acordo e estaremos a defender o interesse dos doentes. E aí